O Internacional é o sufito do mundo Não sei que eu podia ter sido melhor Se eu desse mais amor Se não valia ser tanto assim, é o melhor de mim Agora isso tá pior, e você tem muita dor Eu não queria que fosse assim, amor, amor Não queres mais, não peço mais uma chance É muito bom do meu coração, porque eu te amo Não queres mais, não peço mais uma chance É muito bom do meu coração Baby, perdona-me Perdona-me Baby, perdona-me Não sei o que faço para te tirar Esta já me deixa louco Não sei o que falo pra te convencer Amor Mi coração Tempo nada Me agarra lá Ei, não vou manhar E asculpa se eu te fiz malé Fiz malé Não queres mais, eu peço mais uma chance Eu é muito bom do meu coração Eu é muito bom do meu coração Porque eu te amo Não queres mais, eu peço mais uma chance Eu é muito bom do meu coração Baby, perdona-me Perdona-me Baby, perdona-me 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 E aí E aí Baby, perdoname Perdôname Baby, perdoname Perdóname 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 Obrigado. Obrigado.